De novo, de novo, mano deixa eu ver como é que eu tô de horário, tô de boa, tô mal, não sei como que eu tô de horário Que horas são? 9 horas, daqui até o aeroporto da Cotê 1 hora e 8, vou chegar, é, acho que tá de boa, dá pra ficar mais um tempinho, fazer um react, né? Cara, explica sobre a viagem então, chat, deixa eu explicar pra você sobre a viagem aí pra gente poder fazer uma parada Mano, tá indo pra essa viagem eu e Paulinho, o louco Na verdade eu descobri que o Paulinho tá vindo ontem também Vou ficar lá sexta, sábado e domingo, e sexta e sábado, minha viagem é no domingo E aí eu volto para as lives na segunda, né? Vai ser uma parada da hora que tipo assim a gente conseguiu muito pica, muito pica Só que na sexta que não tava programado pra folgar, eu tô disposto a pensar algum conteúdo muito pica que dá pra fazer lá Pra onde vocês vão? Vamos pra Miami Vamos pra Miami, primeira vez que eu vou pra Miami E não é pra viver, é viagem de trabalho, literalmente Só que na sexta-feira, que a passagem foi comprada errado A gente vai ter aí o dia pra ficar de boa Então o que eu pensei? Dá pra fazer um IRL fazendo alguma parada foda em Miami Só que eu não sei o que tem de legal em Miami pra fazer, não tem contato em Miami, não sei nada, mano Eu ia ter que correr atrás de alguma coisa pica pra fazer no IRL Em Miami eu sei que tem muito brasileiro, né? Dá pra pegar um carro lá da hora, dar um rolê E aí E aí E aí